Só que assim mano, eu tinha um objetivo, eu tinha um objetivo, eu precisava alcançar mais gente Às vezes a mudança é necessária, por mais que a mudança te deixe sozinho, te deixe triste, te deixe gosteado Por mais que a mudança, e não tô falando de mudança só de casa, eu tô falando de mudança como pessoa Às vezes você mudar como pessoa, vai perder a luz, vai perder a luz, vai perder sozinho Mas quando você mudar pra alcançar o seu foco, é questão de tempo, porque você já não é outra pessoa A mudança é um dia, vai perder a luz, vai perder a luz, vai perder a luz, vai perder a luz Tchau